E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje estamos de volta para o nosso quadro, onde rejogamos hacks e ganharam atualizações interessantes aqui no canal. E dessa vez o Pokémon Let's Go Pikachu, que nessa versão aqui, recém-lançada, assim, é do finalzinho do ano passado, tem nona geração. Nada mais, nada menos que nona geração nessa versão dessa hack, que já era muito boa, que já era muito interessante, eu lembro disso. Agora tem nona geração dela, para os aficionados por pokémons mais recentes. Então, bora lá! Completinha com nona geração e, além disso, novos eventos, novos mapas, novos personagens, mega evoluções, formas regionais. Uma hack bem legalzinha mesmo. E vamos dar uma conferida, que eu tenho que me lembrar um pouco, né? Faz tempo que eu testei ela pela primeira vez, né? A versão original. Então, não estou familiarizado, não estou me lembrando muito bem dos detalhes, além daqueles que eu li, né? Na descrição desta versãozinha aqui. E vamos lá! Vou escolher o Tico ou a Tica? Vou pegar a Tica. Acho que a última vez escolhi o Tico. Vamos lá! Essa é a nossa querida Nuba, que tem já um Pikachu na cabeça. Para não precisar ele me seguir, né? Já fica na minha cabeça. Para facilitar o processo. Perfeito. E o nome do nosso rival vai ser Leon, o marido da Nilce. Perfeitamente, perfeitamente. Começando essa aventura aqui, eu estou ansioso. O que é isso aqui tudo? São pelúcias. Pensei que fosse pokémons ou infestação, mas felizmente não é só pelúcia. Olha que pelúcia gigante. É a minha pelúcia preferida, inclusive, do Snorlax, que foi enviada pelo Oscar Brock no dia do meu aniversário. Quem é Oscar Brock, hein, gente? Será o pai do Brock? Eu não me recordo. Pegar uma pociona, um torpecentezinho aqui. Vamos embora, mamãe. Estou indo, estou indo. Tem um gato em cima do cabinete aqui. Do cabinete. Tem que ser a palavra em inglês, a misturada. Português, meu Deus! Em cima do armário aqui. Vou falar com o professor. Está muito concentrado, nem sabe que eu estou aqui, mas eu vou me colocar em risco de vida para ele me salvar. Perfeito. Agora tem uma nota, né, professor? Esse tipo de atitude tóxica que não pode continuar, né? Beleza. Vamos lá, então, pegar o nosso Pikachu. Porque já temos o Pikachu, só que não. Esse Pikachu, por enquanto, é meramente decorativo na minha cabeça. Ele não existe. Pode perceber, eu não tenho nenhum Pokémon. Então, o que é esse Pikachu aí no Big Game? Não sei. Beleza, mas vamos pegar ele oficialmente para ele se tornar um Pikachu real. Maravilha. Agora sim. Agora temos, de fato, um Pikachu. Beleza. Isso aqui é um pouco da lição que as pessoas do Funko Ostentação, elas dão para você. Porque elas, primeiro, não têm nada, mas fingem que têm. Até o certo ponto que elas fazem sucesso por fingir que tem muita coisa e começam a ter muita coisa de verdade, certo? É basicamente o que eu fiz aqui numa versão Pikachu. Entenderam a lógica? Essa, no Big Game, era uma comparação e tanto, hein? Completamente maluca. Vamos lá, então, de Undershock, creio eu, né? Temos uma diferença boa de nível aqui. Deve ser uma batalha tranquila para a gente. Eita, nós... Será que eu trouxe o azar? Eita. Ainda está tranquilo, vai. É... Ok. 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 Acabou. Nem por um momento eu achei que ia perder, não. Caraca, Pikachu. Tu se esforçou para fazer essa batalha, fica emocionante, hein, Pikachu? Teve um esforço envolvido. Era a batalha que tinha tudo para ser tranquila, né? Dois níveis de diferença é muita coisa quando o Pokémon é nível 5 e o outro é nível 3. Mas, de alguma forma, eu quase perdi essa batalha. Ai, quase foi. Quase fui de Santos. Deixa eu dar uma subidinha aqui, falar com o Vermeeradjoy, Vermeeradjoy. Não vou negar, Vermeeradjoy. Deu uma emocionada aqui, viu, Vermeeradjoy. O esfínter ficou, ó, bem ajustadinho. Vamos dar uma chegadinha aqui, falar com o nosso querido comerciante. Chega aqui, comerciante. Daí, eu dou a agulhete para entregar para o professor, fazer nossa entrega aqui. Beleza. Quem nunca fez uma entrega em 2021? Olha, 2021, não liguei. 2024. Um ano é novo, mas você não pode nem inventar essa história de que, ah, não, porque o ano acabou de passar. Não, precisamos ver 2024, mas o ano passado foi 2023, que é assim que funciona a matemática, né? Perfeito. Não sei onde é que veio 2021. Vamos receber aqui. É que depois da pandemia, tudo um grande borrão. É que vamos aqui com as Pokébolas. Maravilha, muito bom. Valeu, professor. Inclusive, né, vou revelar aqui um segredo. Secreto. Estou gravando esse vídeo em 2023. Eu gravei esse vídeo ano passado, acredita? Beleza. Vamos continuar, vamos continuar. Vários Pokémons aqui. Esses gráficos, eu não lembrava que eles eram tão coloridos, né? É muito chamativo esse jogo. Muita coisa mesmo, né? Muitas árvores. Muitas coisas. Bem bonito o jogo. Talvez para quem não goste de muita informação, seja o jogo... Eita, esse cara quer me enfrentar. Esse é o jogo tão interessante, mas para quem curte, é excelente, né? Que é muita coisa aqui. Pelo que eu vi, ele tem três Pokémons. Começou com Squirtle, então ele deve ter um de cada. Dos iniciais. Mas não tem essa collection ainda, garoto. De fato, tem mesmo. Vamos provar. Invigir a coleção dele. Enquanto isso, não tenha dúvida, né? Beleza. Vamos lá. É uma inveja do bem. Entretanto, uma inveja onde eu quero só roubar os Pokémons dele. No final. Inveja do bem é um dos termos que me deixo tanto quanto irritado. Inveja do bem. Inveja do bem. Meu Deus, que dor quando eu escuto isso. Vamos lá. Inveja, inveja. Não é bem nem mal, é só inveja. É só isso. Vamos lá, continuar. Pegar o item que tem aqui. Tem um item aqui dessa vez? Tem um pouquinho mais na frente, né? Não tem 12, né? Ai, meu Deus, tem 12. O que é isso, Júlio? Ai, tô dando um ídolo mesmo. E é o mesmo idoso ainda pra cima. Nem dá pra ser um idoso diferente. Um idoso mais, não sei. Visual mais alternativo. Um penteado criativo ali. Uma vestimenta moderna. Uma pochetezinha. Pochetezinha é bem de idoso clássico, né? Não tão de moderna, né? Deixa eu pegar aqui um itemzinho. De qualquer dia eu vou adicionar os meus... Como é que é? As minhas vestimentas. Uma pochete. Pochete... Ela te dá um local de armazenamento que você não tem muito quando você... É com a maioria dos homens que não levam a bolsa junto, né? Só os bolsos, isso é tudo que você tem. Pochete não tem uma utilidade. Voltão, se precisar que você leva uma bolsa, né? Ocupe uma mão, coloque nas costas. É isso. Vou fazer... Esse apelo aí. Pro retorno da moda da pochete. Nível 6. O big gamer é só se preocupando com o que mais importa. Queria ver um pokémonzinho da nona geração aqui, né? Mas eu tô achando pouca chance de conseguir ver o no início. Infelizmente. Tenho que falar pra vocês, viu? Eu acho que não vai ter. Hashtag não vai ter. O jogo tá muito legal, muito bonito. Como a gente pode notar aqui. Não me lembrava dele ser tão bonito assim. Mas... Pokémonzinho da nona. Não tá rolando, né? Não tá rolando. Beleza, vamos embora. Como é que você joga outra versão também, né? Uma versão com Eevee. Por isso que é Let's Go Eevee Pikachu. Onde você tem o Eevee na cabeça. E eu não lembro se tem muitos eventos exclusivos de uma versão ou de outra. Opa, um Shiny. Que lindo. Mas tem o Eevee na cabeça. Então aqui prefere o Eevee na cabeça. Pode jogar o Let's Go Eevee. Eu só tenho certeza se ele já tem uma versão. Na 8.0 tem sim. Acabei de olhar aqui, inclusive. Inclusive... Eu ia dizer que tem a versão em inglês, mas na verdade não tem não. Na 8.0 ainda não tem quando eu estou gravando o vídeo, né? Quando você está assistindo, talvez já tenha essa versão sim. Já tenha sido adicionada. Vamos lá. Batalhinha complicada de novo. Mas a vitória veio. Ok. Fiquei um pouco tenso? De novo. Uma pessoa tensa. Na vida. Tem que tomar ali um remedinho. Para ficar mais tranquilo. Vou consultar o meu psiquiatra. Para ver se ele me recomenda alguma coisa. Vamos lá. Beleza. Mais uma porradinha aqui. Mais um Chandler Shock. E derrotamos o nosso querido Keterpi. Counter Pie. Tadizinho de comer uma torta agora. Depois de falar o Keterpi com tanta efusividade. Que interessante. Essa bota não está legal para mim, né? E agora piorou. Estava mais legal antes. Ele... Reclamei um pouco cedo. Até que o Pikachu saiu bem, né? Apesar das circunstâncias. Mas eu vou ter que voltar agora. Possível que nenhum Pokémon me impeça de escapar, inclusive, né? Tem bastante Pokémon nesse mato. Impressão minha é ouvir um Bulbasauro. Acho que é por impressão minha mesmo. Ah, é ter essa enfermeira Joy local aqui, né? Ah, enfermeira Joy da região. Nada melhor que uma pessoa próxima, né? Para te ajudar. Relacionamento à distância não está com nada. Deixa eu passar para cá. Continuar para aqui. Brincadeira, gente. Se relacionem do jeitinho que vocês quiserem. O Big Gebra não julga. Julga sim, né? Mas não por isso. Vamos lá continuar para cá. Por outros vários motivos. Inúmeros. Esse não é um deles, entretanto. Vamos lá. Beleza. Um jogo que acredita, por exemplo, em... Astrologia. Já joguei muito. Vamos lá. Dá um impacto com o anulzinho aqui. Outra coisa que eu julgo é pessoas que chamam você de meu amor. Sem conhecer você. Se é um atendente, às vezes, que é muito educado, eu chamo você. Então, meu amor, o que você quer? Não é um amor, não, cara. Tu é o caixa de supermercado, maluco. Eu nem te conheço. Só quero fazer uma compra. Tu é o padeiro da padaria, meu mano. Então, meu colega... Às vezes, colega nem chama assim, né? É, mas as pessoas realmente que você não conhece. Uns atendentes aleatórios, assim, enfermeira. Por que eles são assim, né? Enfermeira Joy. Às vezes, você vai num lugar, sei lá, tirar a segunda via de um documento, a funcionária vai lá e chamar... Não, meu bebê. Meu bebê, cara. Olha a minha cara de salar que não deu certo. Sou velho pra cacete. Tá chamando de meu bebê. Pior que tudo isso já aconteceu. Não tô nem inventando. Temos aqui uma batalha extra contra outro rival. Interessante. Espero estar preparado pra ela. Não me sinto muito seguro. Minha falta de segurança tinha toda razão de existir, né? Se bem que o Abra tá em nível alto, talvez não seja um problema. É, mas é um problema, sim. Eu pensei que talvez ele não bata em mim, mas ele bate bastante. Bom, não bastante dessa vez, pelo menos. Vai pra vencer essa batalha com um pouquinho mais de treino? Teoricamente, ainda dá pra vencer do jeito que tá agora, né? Mas eu vou precisar de um pouquinho de sorte, eu acho. Mas por enquanto, ainda bem. Não bate muito em Nidoran. Ok. Droga! Blue, seu palhaço, não seja assim, né? Primeiro que tu nem chama Blue. Que verdade. Teu nome é... Toru. Todo mundo sabe disso, meu Deus. Acho que levou pro pessoal essa parte, né? O Pokémon que eu tenho a vantar é o pior Pokémon possível. Eu perguntei o Pokémon que eu tinha a vantar. Me arrependi de ter pedido alguma coisa. Vamos lá. O que eu posso fazer? Acho que eu tenho uma opção sólida de sentar e chorar. Entendeu? Só com o Q2 de defesa, né? Deixa eu só dar uma conferidinha aqui. Não se atropele nas palavras do Big Gamer. É isso mesmo. Sei lá. É isso, eu acho. Morri. Acho que eu venho pelo melhor, na verdade. Acho que ele até me poupou. Obrigado. Será que ele retoma lá, enfermeira? Eu posso enfrentá-lo, caso eu queira, em algum momento? Não irei fazer isso, porque já estamos acabando com esse vídeo aqui, né? Já está chegando na reta final. Infelizmente, sem nona geração aparecendo, mas tem essa versão, pelo menos para me aproveitar. Então, vamos lá. Vamos voltar. Ignorando ele agora, só para ver um pouquinho do ginásio. Olha só. Bairros idosos aqui assistindo. Não, também tem pessoas de outras idades. Tentando a primeira pessoa, porque é um Pikachu contra um Geodude, né? Então, vamos ver. Vamos testar. Só para ver se não é diferente. Tem um pokémonzinho extra. Bom, nenhuma criatividade. Vamos meter um... Tinha de choque aqui, para não acontecer nada. Vamos. Agora vamos fazer algo direito. É meio sem sucesso, né? Porque nível 10 é bastante forte contra a gente. Mas é isso, então. Está aí o pokémon Let's Go Pikachu. Muito recomendável. Eu acho que já trouxe série. Eu não lembro se foi dessa versão, porque eu acho que existe mais de uma versão desse jogo. Eu trouxe uma série de algum Let's Go aqui para o canal. Acredito que tenha sido esse, mas eu não lembro 100%. Pode ter sido outra versão de outro criador. Mas é um jogo extremamente recomendável. E agora, coluna de geração, ficou melhor ainda. Então, não tem muito para acrescentar, né? Só que é bem legal mesmo. Não parece que eu estou tomando, né? Um crítico agora. Mas, acreditem em mim. É um jogo bem divertido, bem interessante. Como se fosse notar, né? Poder seguir e ler, apesar de curto, já deu para notar bastante coisa aí, né? Incluindo os gráficos, batalhas extras. Joguinho bem interessante, bem promissor mesmo. Na verdade, nem é promissor, né? Porque a realidade está completa. Para ter uma geração. Então, já está cumprida essa promessa. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui!